Muito bem, retornamos então com a reabertura da sessão depois do recesso, no breve recesso, e estamos, vamos ouvir a desembargadora Rosane, eu questiono sua excelência, a desembargadora Rosane Otella-Wolf, se vossa excelência reitera o seu voto, desembargadora Rosane. Sim, senhor presidente, eu ratifico todo o meu voto em sua fundamentação e a conclusão da mesma forma. Pois não, muito obrigado, agradeço, vossa excelência. Na sequência então, nós ouviremos o voto, tem a palavra o deputado Fabiano da Luz. Boa noite a todos, eu quero aqui cumprimentar vossa excelência, presidente do Tribunal Mixto e também do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Ressler. Da mesma forma, quero cumprimentar os desembargadores, as desembargadoras, meus colegas deputados, os servidores que estão acompanhando e nos assessorando nesta oportunidade, bem como todos os catarinenses que nos acompanham nesse momento. Quero primeiro dizer a todos que para mim é surpreendente e gratificante um momento de aprendizado com cada um dos senhores, fazer parte de um tribunal como esse, algo que jamais imaginei estar presenciando e vivenciando. E ao mesmo tempo, quero aqui aproveitar para agradecer a doutora Juliana Barthes Boesen, que me ajudou a elaborar este voto técnico, do qual eu passo a proferir para todos os senhores. Não há nada que esteja menos sob nosso domínio que o coração e longe de podermos comandá-lo. Somos forçados a obedecer-lhes. Jean Jacques Rousseau. Me permitam aqui também pular toda a parte introdutória, da qual já foi, por parte de todos os que me antecederam, muito explicativos em suas colocações, das acusações, das defesas, dos quais os advogados também quero cumprimentar. Foi com grande responsabilidade sobre os ombros que entrei neste tribunal misto, sabendo que as decisões exaradas pelos doutos desembargadores, por mim e por meus pares, definirão os rumos de Santa Catarina. Na minha caminhada até aqui, aprendi a ouvir mais do que falar. Mantenho minhas convicções, meus ideais de justiça, empatia e solidariedade sempre acesos e, por isso, acredito no lado bom da política. Entendo e conheço o povo catarinense e aqui eu represento esse povo e é com compromisso, com o meu trabalho, que busco honrar os catarinenses enquanto parlamentar. Assim sendo, votei pela abertura deste processo de impeachment para que o mesmo chegasse a este tribunal misto. Agora, alicerçado em elementos técnicos, jurídicos, políticos, fundamentarei minha decisão. Aos meus pares neste tribunal misto de julgamento e a todos os catarinenses, asseguro que minha declaração de voto será sucinta, posto que há pouco tempo acompanhamos outro processo de impeachment em nosso Estado, onde, como hoje, a doutrina e a jurisprudência que tratam do processo foram irretocavelmente esmiuçadas. Nesta fase processual, cabe analisarmos se a denúncia possui indícios mínimos de que os atos imputados ao governador do Estado se enquadram aos crimes de responsabilidade tipificados em nosso ordenamento jurídico. O entendimento consolidado é de que os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas que são cometidas no exercício da função pública. A Constituição Federal apresenta, no artigo 85, um rol exemplificativo. Crimes de responsabilidade aplicados por simetria também aos governadores. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Couve a Lei 1079-50, parcialmente recepcionada pela Constituição Federal de 88, regular os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, dos governadores e secretários de Estado. Assim, ao governante que esquece os fundamentos constitucionais que agem de forma vil para com os anseios do povo e comete crimes de responsabilidade, cabe o impeachment. Impossível adentrarmos nas minúcias da representação em tela sem antes ponderarmos sobre a ruptura e a insegurança que um processo de impedimento, impeachment, causa às instituições. Assim, se deixa em suspenso a vontade soberana das urnas, rompendo-se o contrato firmado, neste caso, entre o governante e povo, daí porque o impeachment deve ser sempre o último dos remédios. A nossa Constituição Federal, em seu artigo primeiro e parágrafo único, assevera que a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito e que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Dessa forma, na busca de maior efetividade do afastamento da tendência humana ao autoritarismo e à concentração de poder, nosso texto constitucional acentuou a necessidade de conjugar-se e compatibilizarem-se as ideias de democracia, que se manifesta basicamente pela forma representativa por meio dos parlamentos e de Estado de direito, que se manifesta pela consagração da supremacia constitucional e o respeito aos direitos fundamentais. Neste viés, é imprescindível a importância dos parlamentos para o controle do poder. Assim, se espera que o mesmo amplie a voz do povo de forma equilibrada, tendo como norte a justiça, a fim de salvaguardar os interesses de uma nação em detrimento dos anseios pessoais. Das infrações do governador. Passo a análise da denúncia, tendo em vista que, sabiamente, o presidente desta Casa Legislativa não recebeu a denúncia quanto aos itens F, ordenação de despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais, e G, retirada e motivada do projeto de reforma da Previdência, incluindo em grave ofensa ao processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes. Analisarei as demais acusações. Dos documentos acostados aos autos, verifico que a principal infração diz respeito à ciência, participação e anuência do governador na compra de 200 respiradores, bem como do pagamento antecipado no importe de R$ 33 milhões. Teria o governador cometido crime de responsabilidade quando ordenou despesa não autorizada por lei e sem observância de prescrições cabíveis, no artigo 11.1 da Lei 1079, de 1950. Não há dúvidas que tal compra, em um momento tão delicado de combate a uma doença facilmente transmissível e de tamanha letalidade, revelava-se urgente. É chocante que as tramas que frequentemente vemos em filmes, onde além do mais forte, prevalecem tempos de desastres, tornam-se reais, ao passo que quem quer que seja o vilão não se importou em literalmente negar aos doentes ar em prol de manter os bolsos cheios diante do desespero e da pressa dos governantes. Para os denunciantes, o governador do Estado é o vilão. Não só sabia do esquema fraudulento, como anuiu a ele. Até aqui, temos uma única certeza. A compra foi feita às pressas. A escolha pela dispensa de licitação, embora justificável, fora no mínimo desprovida de qualquer análise mais aprofundada. O processo licitatório é regido por princípios, como o da publicidade e da probidade administrativa. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a probidade tem o sentido de honestidade, boa-fé, moralidade por parte dos administradores. Na verdade, o exercício honrado, honesto, provo da função pública, leva à confiança que o cidadão comum deve ter em seus dirigentes. Da análise jurisprudencial, destacamos as do Tribunal de Contas da União, que asseveram ser imprescindível a pesquisa de preços de mercado antes da licitação para todos os processos licitatórios. Portanto, cabe à administração comprovar a regularidade dos preços, desclassificando as propostas exageradas ou inexecutáveis. Ainda, é de conhecimento geral que a administração é composta de diversas secretarias que possuem autonomia para decidir sobre questões a elas a perto. Conforme a Lei Complementar 741-2019, artigo 139, inciso 1º e parágrafo 1º, os secretários de Estado são ordenadores de despesa, podendo inclusive delegar essa função. Logo, é possível que a compra dos respiradores tenha sido concretizada sem a necessidade de autorização do chefe do Executivo. Neste ponto, é enfática a defesa do governador ao afirmar que no processo inexiste ordem de Carlos Moisés para o pagamento antecipado. Sequer a anuência haja vista vir a ter conhecimento deste fato, o pagamento antecipado apenas em 22 de abril de 2020, ainda foi a Procuradoria-Geral do Estado, por provocação do governador do Estado, quem promoveu a ação judicial que bloqueou cerca de um terço do valor da contratação administrativa autuada no processo 370-70-2020. Corroborando a informação, a Secretaria de Estado da Administração, em resposta ao pedido de informações da defesa do governador, afirmou que o processo 370-70-2020 não aportou no gabinete do governador, uma vez que tramitou no âmbito interno da Secretaria da Saúde. Neste sentido, a Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina expediu o ofício 21.323.2020, no qual relata nos termos da Informação 54.2020 de que não foi identificada a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do Estado de Santa Catarina, no caso envolvendo a aquisição de 200 respiradores pulmonares da empresa Veiga Média. Houve ainda a decisão de promoção de arquivamento parcial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos do Inquérito Civil Público 6.2020-1921-9, que, em linhas gerais, também não identificou o envolvimento do governador do Estado no processo de compra dos respiradores. Frisa-se que não há nos autos prova irrefutável de que o governador tenha participado da compra dos respiradores, tampouco tenha ordenado despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. Nesse sentido, ensinou-nos José Eduardo Cardoso, quando da defesa da presidenta Dilma, em consonância com o sistema presidencialista que adotou, a Constituição Federal de 88 delimitou claramente o universo restrito de admissibilidade dos denominados crimes de responsabilidade que podem autorizar a abertura de um processo de impeachment. E, ao assim fazer, assegurou definitivamente a concepção de que tais delitos não possuem apenas uma natureza unicamente política, tampouco amplamente discricionária. Em larga medida, esse conceito expressa, nos seus próprios limites e contornos constitucionais, a excepcionalidade da sua prefiguração jurídica e democrática, como forma de garantia da estabilidade institucional em um regime presidencialista. Deveras, ao se afirmar, que possuem intransponível natureza jurídico-política, reconhece-se que os crimes de responsabilidade exigem para a sua configuração em concreto, ou seja, no mundo dos fatos, a ocorrência de dois elementos ou pressupostos indissociáveis e da indispensável configuração simultânea para a procedência de um processo de impeachment. Um é o seu pressuposto jurídico, sem o qual a apreciação política jamais poderá ser feita sob pena de ofensa direta ao texto constitucional. O outro é o seu pressuposto político, que em momento algum poderá ser considerado pelo poder legislativo em um regime presidencialista sem a real verificação fática da existência do primeiro. O pressuposto jurídico é a ocorrência, no mundo fático, de um ato sobre o qual não pairem dúvidas quanto à sua existência jurídica, diretamente imputável à pessoa da presidenta da República, praticado no exercício de suas funções, de forma dolosa, e ao longo do seu mandato atual, tipificado pela lei como crime de responsabilidade e que seja ainda de tamanha gravidade jurídica que possa vir a ser qualificado como atentatório à Constituição, ou seja, capaz de, por si, materializar uma induvidosa afronta a princípios fundamentais e sensíveis da nossa ordem jurídica. Portanto, para que o processo de impedimento se alicerce em terreno sólido, não há que se ter dúvida quanto ao cometimento de crime de responsabilidade pelo governador do Estado. Outra, das acusações formuladas pelos denunciantes é de que o governador cometeu crime de responsabilidade posto que mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito na CPI dos Respiradores. Nota-se da documentação acostada e das diversas entrevistas e depoimentos do governador Carlos Moisés que o mesmo sempre soube da necessidade de compra de respiradores por ser este um elemento vital para a abertura de novos leitos de UTI. A informação que o chefe do Executivo diz não ter tido conhecimento diz respeito à compra fraudulenta e seu pagamento antecipado. Notadamente, desde o escândalo envolvendo a compra dos respiradores, o intuito de todas as forças estatais fora dar nome aos bois, ou seja, encontrar os culpados. No âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi instaurada a CPI dos Respiradores que ouviu o governador Carlos Moisés afirmar só ter tido conhecimento do pagamento antecipado e da compra de respiradores da Veiga Média em 22 de abril de 2020. A conclusão da CPI foi de que este faltou com a verdade. Contudo, após as conclusões da CPI, novos fatos vieram à baira. Foi notícia no Estado o desenrolar do inquérito 1427 de EF no Superior Tribunal de Justiça que apura a participação do governador do Estado na compra dos 200 respiradores. Isso porque da análise de evidências laudos periciais de origem de número 9100-2020-1112, 9100-2020-1137, juntado aos autos do inquérito 1427, referente à realização de perícia técnica no celular do então secretário de Saúde Elton Zeferino, concluiu-se que o governador do Estado não prestou informações falsas à comissão parlamentar do inquérito. O relatório produzido pela Polícia Federal afasta as acusações realizadas pelos denunciantes de que o governador do Estado detinha ciência e participação nos fatos envolvendo a referida contratação pela Secretaria de Estado da Saúde. Assim, muito embora haja a independência das instâncias, ao meu ver, não há como negar que as conclusões de uma deveriam refletir nas conclusões da outra. A representação contém ainda as seguintes acusações e crimes de responsabilidade. Destinação de crédito extraordinário de 100 milhões de reais para combate ao Covid-19 com o simultâneo lançamento de edital viciado para a instalação e operação de hospital de campanha em Itajaí. Nesse ponto, não é demais lembrar o trauma político e econômico que causa para o Estado um processo de impeachment. Por isso, devemos refutar veemente sua banalização. Somos todos sabedores que o governo do Estado desistiu da contratação. Senhores, estamos a julgar não um ato concreto que causou efetivamente danos dolosos ao ERAI. Busca-se julgar a mera pretensão do governante em contratar. Ora, limito-me a dizer que neste ponto estaríamos no ditado popular secando gelo. Não há crime de responsabilidade, pois não houve a aludida contratação. Por fim, os denunciantes aduzem que o governador se omitiu quanto à responsabilização do ex-secretário da Casa Civil e do ex-secretário da Saúde. Nesse sentido, conforme documentação acostada aos autos, o governador tomou as seguintes medidas. A. Referente à compra dos respiradores, notificou os fatos à Polícia Civil para fins de instauração das medidas criminais cabíveis e restituição dos valores pagos de forma antecipada. B. Reuniu-se com o delegado Luiz Felipe del Solar Fuentes, diretor da DEIC, e apresentou todas as informações sobre o processo 370-2020 a fim de possibilitar às autoridades policiais a verificação preliminar a respeito da empresa da Veiga Média e sua capacidade financeira. C. Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina instalou os processos 252-2020 e 254-2020 recomendando providências à Secretaria de Estado da Saúde em face de indícios de irregularidades destinados a apurar os supostos atos lesivos à administração pública estadual, bem como instauração de processos administrativos disciplinares. Instauração do processo 231-17 de abril de 2020 para realização de auditoria de conformidade sobre a contratação do hospital de campanha. Abertura na Secretaria de Estado da Saúde de suas sindicâncias investigativas. O processo 496-T5-2020 objetivando investigar os fatos diretamente ligados à aquisição dos respiradores junto à empresa Vegamed e o processo 499-54-2020 para apurar possíveis irregularidades nos processos de contratação inerentes ao enfrentamento da pandemia. Nota-se pelo rol supra que o governador não foi omisso quanto à apuração dos fatos. Logo cai por terra o núcleo da acusação qual seja a omissão. Conclusão. Concluo dizendo que hoje além de legislador me torno julgador tarefa árdua contudo não tenho dúvidas que há de se ter cautela quando estamos com o martelo na mão. Estamos a decidir não só os rumos de Santa Catarina mas a história e o legado de um homem um homem que antes de ser governador é um pai de família é um filho é um membro da comunidade. Por certo ele sabia as mazelas que o cargo lhe traria e na certa conta como todo cidadão deste país com um judiciário imparcial e com um parlamento que saiba optar pelo amor à justiça ao invés de posições políticas parciais. Exemplo disso foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff que foi destituída do poder pela vontade de um parlamento que a julgou apenas politicamente tendo ela alcançado a inocência no judiciário tardiamente ou poderíamos também usar como exemplo o fato ocorrido com o próprio presidente Bolsonaro que numa missão internacional um membro da sua comitiva estava com uma mala cheia de drogas o presidente era o responsável da missão era o chefe maior do país detentor do avião da força aérea brasileira sabia que existiam membros na sua comitiva sabia que cada membro continha uma mala ou uma mochila com pertences mas não sabia o que havia dentro dessas malas e não havia determinado que alguém verificasse o que havia dentro dessas malas caberia um processo de impeachment pelo fato de ele não saber todos esses detalhes nesse momento posso ouvir as inúmeras justificativas sobre o famigerado conjunto da obra ora senhores o conjunto da obra é julgado de 4 em 4 anos pela vontade gritante das urnas esta sim pode julgar os governantes por seu legado como ressaltado os crimes de responsabilidade são infrações jurídico políticos portanto não pode haver impeachment porque é o melhor para o estado porque a economia vai mal porque o governante é intransigível ou porque é conveniente não se afasta desse modo um governo do exercício de suas funções para as quais ele foi democraticamente escolhido desde 1948 a declaração universal dos direitos do homem no artigo 11º primeira parte assegura todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa a não culpabilidade ou a presunção da inocência é também um princípio balizar de nossa constituição ou seja a inocência presumida cabendo a quem acusar provar a culpa para além da esfera penal não há como negar que a falta de provas de um crime em qualquer que seja instância impede a condenação sou pena de estarmos afrontando o estado democrático de direito considerando que a comprovação do cometimento de crime de responsabilidade é imprescindível para viabilizar o prosseguimento da representação em tela considerando que de todo arrasoado até aqui noto a falta de provas da participação do governador em todo o processo de compra dos respiradores bem como de que este tenha se beneficiado político ou financeiramente do ato ilícito concluo ser impossível atribuir-lhe crime de responsabilidade razão pela qual por ser essa a expressão da mais pura justiça voto pela rejeição da representação 2.6 2020 conforme artigos 48 e 79 da lei 107950 esse é o relato senhor presidente muito obrigado deputado deputado fabiano da luz que vota pela rejeição integral do